E desce o time do Floresta, já vem no primeiro ataque, olha o time do Verdão da Vila, o cruzamento, a bola espalhada defensiva, bateu na trave! Erra, recupera o time do Verdão da Vila, bola pro Eugênio, Eugênio bateu pro gol, bateu rasteirinha ali, Eugênio! Aí saiu pra fazer a defesa ali o Kennedy, e vem o time do Verdão, o cruzamento, chega a zaga do Fortaleza, cochilou, pediu pênalti, o árbitro marca! É pênalti pro time, vai o Eugênio, autorizado, vai correr pra bola, camisa 11, partiu! E o gol! Gol! Do Verdão da Vila, parcial aqui no primeiro tempo. Olha o time do Floresta de novo, o passe aqui na esquerda, vem chegando o time do Floresta, batida pro gol! A bola foi rasteirinha ali do Veraldo, quase o segundo... Nossa, Fred! Olha o time do Floresta de novo, o Eugênio se deu um toque pro meio, a bola passa na cara do gol, mas aí não tinha ninguém. Se precipitou ali o Eugênio, Nara. Aqui contra o Floresta, e outras equipes que tem na Fari Lopes, que lutam realmente pelo título. Olha o time do Floresta, bola tocada pelo meio, a batida pro gol! Gol! O Bandeira correu pro meio, ele deu gol! Gol! René! Ele levanta um braço, um dos dois levanta o braço. Cuchilou de novo, o René bateu! Pro gol fez a defesa o Kennedy, em dois tempos ali. Também os números refletem na frente, né? O Fortaleza ainda não marcou gols na partida. Olha o time do Verdão da Vila pra marcar o terceiro, ajeitou, bateu! Pro gol! Gol! O Ronaldo veio buscar a bola aqui, fazendo lançamento. Olha o time do Verdão da Vila, o lançamento, a batida pro gol! Chapou nela, o R2, quase, quase o quarto gol do jogo. O Floresta vem chegando, o René fez o passe ali. O time do Floresta vem chegando, tá pintando mais um! Passou na bola ali o Zizu! Escorregou o atacante do time. Mas é uma média bem baixa, mas não é. Olha o time do Verdão, vem chegando pra fazer mais um! Saiu pra fazer a defesa o Kennedy! A bola foi... A bola vai ficando na área do Fortaleza, vai ficando viva! Eugênio bateu pro gol, Eugênio! Bateu forte, bateu firme ali. A gente sabe que o nível técnico é outro. Olha o time do Floresta, a batida pro gol! Saiu pra fazer a defesa o Arthur. E aí, Didi? Dá pro empate? É, e aquele fode antecipar resultados. Apenas a gente comenta as circunstâncias. Olha o time do Floresta pra fazer mais um! René na cara do gol! Voltou! René bateu! Pro gol! Gol! Vai destruindo em campo ali o cabeça 11 do time do Verdão. A batida pro gol, que defesa ali do Kennedy! Espalma, cede, escanteu pro time do Verdão da Vila. Abrança ali, o camisa 10, René. Levantamento do René, o toque de cabeça! Alê do Caio Acaraú, goleirão do Fortaleza. Hoje ele realmente não volta mais pro jogo, não. Olha o time do Verdão da Vila pra pintar mais um adianto. A marcação! Pro gol! Pro gol! Gol! Da marcação, Andedilson faz o lançamento. Bela bola aqui pro Luiz Henrique. Tá mano a mano, pedalou, foi pra cima ali. O toque pro gol. Rinaldo, a bola sobrou contra o Fortaleza! Pro gol! 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 E agora com o Raimundinho, o Raimundinho especialista na baixa. Olha o Floresta de novo, o Wallace pra pintar um golaço! Que golaço! O Wallace! Pro gol! Gol! 2017, né? Que tiveram o Braga, inclusive esteve na seleção cearense. Olha, pintou mais um! O toque errado do zagueiro do Fortaleza, o Otávio. Quase o... Olha o time do Floresta. A bola foi enrolada pro meio, tá pintando mais um. Ajeitou, bateu pro gol! Subiu demais a bola do Derley. Tchau, tchau!